Com as cores da bandeira da diversidade, as cores do arco-íris, o que menos importa aqui na Avenida Raul Lopes é a orientação sexual. A Parada da Diversidade chegou a sua décima edição com o público estimado pela polícia militar em cerca de 30 mil participantes. O trajeto da Avenida Raul Lopes no início dela, até o balão da universidade e o retorno até a ponte estalhada. Aqui do meu lado, Marinalva Santana, coordenadora do Grupo Matizes, um dos organizadores desse movimento, não só da parada. Muitas conquistas, Marinalva? Com certeza, e essa parada que já começa com 30 mil pessoas e em todos os anos a parada termina com o dobro de participantes. Portanto, se a polícia avalia no início que nós temos 30 mil pessoas, nós vamos terminar a décima parada com 60 mil pessoas. Como é que você define as conquistas de quem não tem preconceito? As conquistas são várias, mas nós ainda temos um percurso, um caminho muito grande a andar, porque a violência, a discriminação ainda é muito forte em nossa sociedade, infelizmente.